Fala galera, beleza? Aqui é o Aranha Preta trazendo pra vocês mais um vídeo E olha a camiseta do canal E olha essa touca aqui, quer ver? Olha a máscara, mano Que top, mano Essa é a camiseta do nosso canal E galera, o vídeo de hoje é Álbum de figurinha da Copa do Mundo Sim, é esse álbum aqui, ó E se vocês devem estar se perguntando Por que ele tem esse negocinho preto aqui, né? Esse daqui É que eu encadernei ele, ó Por causa que, tipo Ele é aquela capa mole E tipo assim, as coisas As folhas dele, dos Dos chimes, estavam saindo Aí eu fui lá na pilaria E coloquei Esse negocinho preto Eu encadernei o caderno Eu encadernei o caderno Certinho, Matheus Ó, certinho E eu E eu encadernei O álbum E galera O vídeo Eu vou mostrar como está andando O meu álbum de figurinhas Então se inscreve no canal Já deixa aquele like Porque a gente está muito perto De chegar aos 10 inscritos, galera Então vamos lá Pro vídeo Olha, galera Esse é o meu álbum da copa E olha o que eu tenho aqui, cara O símbolo Da Panini Que é essa figurinha É a zero Zero E aqui tem a quatro também Que é essa brilhante aqui Que eu troquei pelo Neymar Só que eu não troquei status não Eu troquei mais uma também Aí vem os status Eu tenho este Que eu também tenho repetido Tenho este 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 E este E agora Aqui, ó Eu tenho esta Esta Este E este É, tá bem legal Aí aqui vem aquelas folhas, né E aqui, galera O coisa da Rússia Olha aqui O negócio da Rússia Com a seleção E olha a Rússia Eu acho que a Rússia Eu vou conseguir completar ela Não sei, mas Tenho certeza Eu acho que eu vou Aí aqui também tem A nave saudita Brilhante, ó O que é a nave saudita? Do Egito Aí aqui é do Uruguai, galera E olha o que tem aqui Luiz, Soares Cavani Sanches Esse aqui Também não sei Esse aqui também não Olha E o goleiro E agora Portugal O time é o País desse carinha aqui Eu quero muito tirar ele Que é Cristiano Ronaldo Que é a 130, galera Eu quero muito tirar ele Eu já tenho três Eu já tenho três Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto